Uma vida desgraçada, miserável, só quer pecar, fazer o que não presta, assassinar, roubar, traficar, prostituir, enganar o seu esposo, a sua esposa e você acha que vai chegar diante de Deus e Ele vai ter que te dar salvação. Não, querido? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Ei, você não está aqui tirando férias, você não está aqui simplesmente para gozar a sua vida de qualquer maneira e levar ela, morreu e você vai herdar o reino do céu. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ei, Jesus não morreu para que simplesmente você tivesse uma casa, um bom carro. Alguns de nós terão alguma casa, outros nós teremos que pagar aluguel e nunca poderemos possuir uma casa. Mas eu quero dizer, e eu estou aqui para falar de uma casa espiritual a qual precisa você renunciar o seu pecado. se você quiser morar nessa casa celestial. Porque tem outra casa também. Ué, pergador, então são duas casas sim. As pessoas irão passar a eternidade, ou no céu ou no inferno. É por isso que Deus, ele deixou escolha. A Bíblia vai dizer que tem dois caminhos. Um que conduz a salvação e outro que conduz a perdição. Eu estou aqui na condição de te lembrar. Aonde você vai passar a sua eternidade. É você que escolhe. Ah, pergador, então eu quero o reino do céu. Então você que é ladrão de botija. Você que é traficante. Você que é assassino. É você que trai. Você que engana o seu esposo. A você que mata. Você que rouba. Você precisa largar tudo isso. Se arrepender dos seus pecados. E Deus, a Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados. Ele escreve o seu nome no livro da vida. Ei, quantas pessoas que estão investindo muito nesta vida. Quantas pessoas que perdem a saúde tentando adquirir bens materiais. Quantas pessoas que depois de velhas, ela perde tudo, vendendo tudo. Para que possa adquirir saúde. Quantos nessa epidemia. Eu inclusive tive parente que não pôde pagar 20 mil reais a diária e faleceu. Era 100 mil de depósito e mais 20 mil reais por dia. Para que pudesse ser entubado, mas não conseguimos. Quantos que estão investindo nessa vida esquecem que a sua vida é passageira. No Salmo 103, a Bíblia vai dizer que nós somos como a erva do campo. Que de manhã está verde e quando é de tarde está murcha. Ei, aonde você vai passar a eternidade? Se Deus colher o seu folho de vida, aonde você vai morar? Na sua casa espiritual. Fato é que eu quero aqui te dizer. Que você, no momento em que nasceu. No momento em que você morrer. O seu folho de vida retorna para Deus. O corpo é sepultado no cemitério. Mas a sua alma é indestrutível. Independente de para onde vai. Céu ou inferno. Ela é indestrutível. Ela não morre. Ei. A Bíblia vai dizer aonde o bicho não morre. O fogo não apaga. Tem pessoas que acham que o inferno é onde eles vão tomar a cerveja. Que ele adora. Tem até a marca de cerveja no inferno. Ele acha que lá tem a balada aqui. É um piseiro. Lá também vai continuar um piseiro. Tem pessoas. Eu vejo as pessoas contando piadinhas. Falando que no céu alguém pisou no pato. Pisou não sei o que lá. Eu ouço isso. Ei. No céu é santo, querido. Só vai enterrar aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que creram no Filho Unigênito. Filho de Deus. É aqueles que rejeitaram. Ei. Rejeitaram a prostituta. Aquela prostituta linda que estava ali no cabaré. Ele rejeitou isso. Ei. Rejeitou aí a Heichner. Que lá todo mundo fala dessa cerveja. É esse que vai morar. Que está rejeitando tudo isso. Ei. Aquele que vai morar no céu. É aquele que o camarada veio subornar. E deu uma propina. Ei. Aquele que vai morar no céu. É onde o camarada falou. Vem comigo. Vamos passar um pó aí. Que você vai se dar melhor. É esse que vai morar no céu. É esse que vai morar no céu. Que muitas das vezes. Não trai a esposa. Não engana ela. Não rouba. Não mata. É esse. Eu não estou dizendo aqui. Se você está nesse pecado. Que não tem arrependimento. Como a sociedade já está condenando. Eu vejo as pessoas. Ei. De trás da internet. Nos computadores. Quando acontece algo. Com alguém conhecido na cidade. Eles não sabem. Como era a vida dessa pessoa. Nem sabem. Se essa pessoa está sendo levantada ou falso. Aí elas colocam lá na internet. Tem que matar. Tem que matar. Você sabia que você. Está condenado ao inferno. Se você não se arrepender. Porque todos pecaram. Ninguém é melhor do que ninguém. Se eu perguntar aqui. Tem alguém melhor. Tem alguém aqui que não tem pecado. Até esse pecador aqui. Esse pergador tem pecado. Mas todos os dias. Quando deita. Se arrepende. E diz. Senhor me perdoa. Eu vim aqui nessa noite. Te trazer um evangelho. De arrependimento. Aonde essas coisas aqui. São todas passageiras. Você um dia vai se envelhecer. Um dia eu tinha 15 anos. Hoje estou com 51. Um dia ninguém mais vai ouvir falar de mim. Porque desci a sepultura. Mas eu quero dizer. Que Deus preparou. Uma casa espiritual. No evangelho de João 14. Ele diz. Não se turme o vosso coração. Credes em mim. Na casa do meu pai. Há muitas moradas. Ei queridos ouvintes. Deus deu a vida do filho dele. Para morrer na cruz do calvário. Para perdoar o seu pecado. Ainda que a sociedade já te condenou. Dizendo que você não tem mais jeito. Mas Jesus morreu. Para perdoar os seus pecados. Jesus não veio para os sãos não. A Bíblia diz que ele veio para os pecadores. Ele veio para os doentes. Jesus nesta noite. A maior doença da sociedade. Se chama pecado. Aonde as pessoas acham que tudo pode. Eu vou dar uma lista aqui. Já encerro. Aonde a Bíblia diz. Que estas pessoas que praticam isso. Não vão herdar o reino do céu. Eu quero ler na íntegra. Para você entender. Abre aí a sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 10. A Bíblia dá uma lista de pessoas. Que não vai herdar o reino do céu. Se não se arrepender. Se não tomar uma atitude na sua vida. Não vai herdar o reino do céu. 1 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 10. Por favor. Leia aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que este tipo de pessoas. Se não tomar uma posição. Não vai herdar o reino do céu. Olha o que a Bíblia diz. Não erreis. Não erreis. Nem devassos. Nem idólatas. Nem adúlteros. Nem efeminados. Nem sodomitas. Nem ladrões. Nem avarentos. Nem os bêbados. Nem os maldizentes. E roubadores. Herdarão o reino do céu. Se você é ladrão. Você tem que parar de roubar. Se você é avarento. Tem que parar de ser avarento. Se você é idólatra. Tem que parar de idolatrar. Se você é devassos. Tem que parar. Se você é efeminado. Você tem que parar com essas práticas. Pecaminosa. O que é efeminado. O que é sodomita. É quando o homem deita com outro homem. Quando a mulher deita com outra mulher. Isso Deus abomina. Na sua palavra. Não sou eu que estou dizendo. Mas a Bíblia que está dizendo. Que não vai herdar o reino do céu. Queridos ouvintes da palavra do Senhor. Eu quero dizer que o céu é real. Um dia todos nós. Iremos encontrar com Deus. Quando Deus abrir o livro da sua vida. Quando você descer a sepultura. Você vai se deparar com Deus. E a pergunta. Eu já encerro e digo. O que você vai dizer para ele. Não tive tempo Senhor. Porque tem muitas pessoas que não acham. Mas eles estão trocando. Jesus por pouca coisa. Por besteiras nesta vida. Tem pessoas que dizem que não servem a Deus. Por que não consegue largar da amante do amante. Tem pessoas que não servem a Deus. Por que dizem que não consegue largar da bebida. Está trocando Jesus pela bebida. Pelo tráfico. Pelo roubo. Mas eu quero te dizer. Você tem trocado Jesus pelo que? O que é que te impede de servir a Deus? O que é que te impede de largar as práticas pecaminosas? E aceitar Jesus como o seu salvador da sua vida? Sabe qual é? Encerro esta palavra. Isso está em Lucas. Você vai ler aí. Capítulo 16. Versículo 19. Sabe qual é a palavra que as pessoas ficarão na eternidade lamentando? É esse tipo de oportunidade que você está tendo nesta noite. O pregador vem pegar na sua porta. O pregador vem dizer para você. Que você é precioso. Que você é preciosa no reino do céu. E você não deu ouvido a palavra de Deus. As pessoas quando descerem ao inferno. Elas lamentarão das oportunidades. Ficarão lamentando. Pois a Bíblia diz deste homem rico do homem Lázaro. Vai lembrar das oportunidades que ela ouviu a palavra de Deus. E não deu crédito. Mas nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa. Vai agar no seu coração. Que você possa aceitá-lo na sua vida. Em nome de Jesus eu quero orar mais uma vez. Por você. Procura uma igreja evangélica próximo da sua casa. Aceite Jesus. A gente só recomenda. Que você vai para uma igreja onde se pega a verdade. Não vá para a igreja aí. Que só tem negócio de revelação. De mentira não. É uma revelação mentirosa. Não é que nós não acreditamos em revelação. Porque a maior revelação se chama. A palavra de Deus. Tem que bater com a palavra de Deus. Toda revelação precisa ser confirmada dentro da palavra de Deus. Mas vá. Ouça. Se arrependa do seu pecado. E aceite Jesus como seu salvador. Jesus eu quero orar mais uma vez. Por aqueles que estão vindo nos seus lares. Jesus talvez eu esteja orando. Pela prostituta. Pelo ladrão. Pelo maconheiro. Pelo traficante. Jesus. Talvez eu esteja orando por esta pessoa. Que nem ela mais. Acredita que tem mais jeito na vida dela. Mas eu quero dizer que o Senhor morreu por ela. Que o Senhor ama ela. O Senhor não ama o pecado dela. Mas o Senhor ama ela. E que o Senhor. No momento em que elas se arrependerem do seu pecado. O Senhor escreverá o nome dela. No livro da vida. Que Deus abençoe você querido. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.